Olá, pessoas lindas! Aqui é a Gabi! Estou diferente de novo? Não! Estou na conta de uma escrita novamente! Dessa vez, especial de ano novo aqui pra vocês, trazer já lookzão elegante de ano novo, tá? Então vamos na caça, tá? Que ela falou assim, ó, entra lá e mexe em tudo, hein? Eu quero que você mexa em tudo! Ela falou, ó, assim, mexe em tudo! Então eu falei, tá bom, vou mexer em tudo! Então hoje, tá, gente? Ela é uma gatinha linda, né, gente? E vamos fazer dois lookzões, né, como vocês já sabem, ok? E vamos aí refazer o shape, né, deixar mais linda ainda, vamos fazer, trocar o cabelo aí, deixar ela bem gatinha pra nós, né, gente? Então é isso, gente! Já vou começar, já peguei algumas coisas aqui, vou começar a abrir daquele jeitão que vocês já sabem. Vou deixar uma musiquinha boa aí e, entendeu, pautorana aqui, eu procurando look, cabelo, tudo que tem no inventário dela também, tá, gente? Ela tá usando o Legacy, o que é um pouquinho mais fácil, né, porque aí a gente vai nas lojas, aí encaixa, né? Então vai ser um pouco mais de boa, tá, gente? Enfim, já aproveita e deixa o like nesse vídeo pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo, ok? Se você não for inscrito, se inscreve nesse canal maravilhoso que a gente tá sempre trazendo, assim, vídeos maravilhosos, né? E se você gostou do vídeo, comenta aqui e fala pra mim qual é o look que você mais gostou, tá? Bom, gente, eu sei que bastante gente quer que eu faça, tá? Se você quer que eu faça um vídeo transformando a sua avatar, você me chama em qualquer uma das minhas redes sociais que tá aqui na descrição, ok? Me chama, aí você tem que liberar eu gravar, entendeu? Pra eu, então, botar o papo pra torar, se você não quer que eu grave, aí a gente conversa e combina que eu cobro um valor, tá bom? Então é isso, gente, bora lá! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Bom gente linda, então este é o primeiro look Olha que glamourosa, que elegante, que poderosa Gente, olha, estou chocada e passada Olha, ganhou meu coração, tá gente? Enfim, bom, vamos usar o que interessa, né gente? O que é free nesse look aqui? Quase tudo O cabelo, gente, ela já tinha, tá? Então é da Sintiqli esse cabelo, tá? O brinco é de uma loja chamada Jumo, tá gente? É do calendário lá, tem várias coisas, vários vestidos Nem todos são bonitos, tá? Eu gostei de um ou dois, mas nada que chame muita atenção Mas vou deixar aqui embaixo a landmark pra vocês verem, tá bom? Bom, o que mais? O vestido, tá? É de um evento que se chama Forget Me Not O vestido, gente, tá embaixo de uma árvore, tá? Não é difícil, só você descer lá, aí vai ter uma árvore Embaixo dessa árvore tá cheio de presentinho Esse vestido tá no meio, tá? Tem algumas coisas lá, mas esse vestido é o que mais interessa lá, tá gente? E é maravilhoso, tá? Não tem rude, mas essa cor é linda demais, né? Enfim O sapato, tá? Esse salto maravilhoso É da Jumo também Tá lá no meio do calendário Então aproveita e pega Que tem rude e tá babadeiro Gente, esse é o primeiro look, tá? Olha, modéstia à parte Mas ficou um arraso, tá? Eu quero que você comente aqui, tá? Qual o seu look favorito? Não esquece, hein? Quero saber E aproveita, curte também E se inscreve se você for não inscrito Pra não perder nenhum vídeo, hein? Então, bora pro próximo look E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal Bom, gente linda Este é, então, o segundo look Gente, dá uma olhada nessa poderosa, tá? Nossa, eu caí pra trás Quando eu fiz esse look, gente Chocada passada, tá? Chocada e passada E tudo que tem de direito, tá? Começando que É free também algumas coisas, tá? Outras ela já tinha O que ela já tinha? O cabelo que é da Truth, tá, gente? E esse fur aqui Esse scarf Não sei como que fala, gente? Mas ela já tinha Inclusive Amei Vou procurar pra mim também Eu amo scarf Então, meu Deus Enfim O que que é gratuito aqui? Esse vestido Está no Marketplace Por um lindem, tá? Ele é maravilhoso Vem com o Hood Babado Todos os tamanhos, tá? Esse salto É da Scandalize Que estava lá no calendário Eu não sei se o calendário ainda está disponível Mas, de qualquer forma Eu vou deixar o TP Aqui embaixo pra vocês, tá, gente? O brinco É da Jumo Daquela loja que eu falei pra vocês, tá? E No mais é isso Eu utilizei o batom da Hood mesmo, tá? E esse colar aqui é da Volbi Não sei se o grupo está gratuito But É isso aí, gente Olha Não Gente, fala aqui Comenta Qual o seu look favorito? Eu tô em dúvida Mas eu acho que esse daqui ganhou Porque ela tá bem branquinha Com esse azul E com esse batom vermelho Gente, eu acertei Eu não sei o que que eu tenho, gente Que eu olho pra personagem, né? Pra avatar Eu consigo ter a visão da paleta de cores Que fica bom nela, sabe? Não sei se vocês entendem Esse foi o vídeo, então, tá? Espero que vocês tenham gostado da proposta aí, né? Especial de ano novo aí Pra gente ter uns looks maravilhosos Pra virada de ano E desejo a vocês um ótimo 2024 Um ótimo ano Que a gente esteja juntos no ano que vem, né? E gratidão a você Que tá aqui no canal me acompanhando Que curte, que comenta, que compartilha Que se inscreve Que tá comigo sempre, tá? Gratidão de coração, tá, gente? Então, é isso Agradeço por vocês assistirem até aqui, ó Um beijo no coração de cada um de vocês E tchauzinho Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau